Tem que olhar para problemas. Nossa vida, o mundo é um problema. Eu queria... ajudar vocês essas madrugadas. Porque eu amo vocês, vocês não são inscritos. Vocês são almas a cada um que está agora falando, teclando. É a alma, gente. Eu preciso respeitar vocês, vocês não são meu. Vocês são uma criação divina. Vocês merecem respeito. Não interessa se é ofertante ou não é, se é dizimista. Isso não muda. O mais especial aqui é o desempregado que não tem o que comer. As pessoas morrendo. Meus irmãos, nós estamos num mundo terrível. Vocês precisam ser fortes. Vocês precisam fazer alguma coisa para salvar a alma de vocês. Isso tudo está acabando. Isso vai acabar. Isso aqui é uma mentira. Esse mundo é mentiroso. É uma ilusão. Poxa, tira força. Você tem força. Paulo também estava cansado. Eu disse... Estou fraco. E Deus olhou para ele e disse... Oh, Paulo. O meu poder aperfeiçoa a sua fraqueza. Bom, pessoal. Tchau. Tchau.